Agora olha só, já há alguns programas, estou mostrando aqui o trabalho do Atos 29, aqui na cidade de Alfenas. Na semana que passou, foi destaque também no Jornal dos Lagos, está aparecendo aí no seu vídeo. E hoje você vai conhecer, né, a história do grupo Atos 29, que através das redes sociais, vem contribuindo e auxiliando as dezenas de famílias durante esses tempos de pandemia. A nossa repórter Viviana Esteves bateu um papo com a Natália, é o que você vai assistir agora. O grupo teve início em dezembro do ano passado, através de seis amigos que viram as dificuldades de muitas famílias durante a pandemia. O nome é uma referência ao livro bíblico do Atos dos Apóstolos, que vai até o número 28, mas que o grupo pretende dar continuidade, através da ajuda àqueles que mais necessitam. O Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28. Então, no Atos dos Apóstolos, nada mais é do que fazer o bem sem olhar a quem. Então, a gente resolveu ser o 29, a gente é o próximo capítulo, a gente quer dar a continuação da igreja. O nosso propósito é esse, é fazer o bem, dar continuação e ser os novos apóstolos. É muito bom participar, é muito gratificante, eu falo assim que é libertador, eu falo que quem entra não quer sair mais, porque se renova a cada entrega de uma cesta, a cada ajuda de um irmão de rua, a cada mãe que a gente arrecada um leite, uma fralda. Atualmente, são 100 famílias de alfenas, além dos moradores de rua, que recebem o auxílio do grupo, através da doação de alimentos e cestas básicas. Tudo começa através das redes sociais, onde as pessoas pedem por ajuda e doações. O grupo, então, realiza a visita às famílias para conhecer melhor suas realidades e contribuem também, auxiliando mães que precisam de leite e fraldas para os filhos. A gente recebe muitos pedidos, né, de mães, inclusive, chorando em áudio por não ter, de repente, uma fralda para o bebê. Aí, o que a gente faz? Quando chega esse pedido, a gente posta na nossa página, né, que se alguém poderia doar a fralda, a gente fala o tamanho da fralda, fala o leite específico, que às vezes é um leite que, de repente, não consegue pegar na prefeitura, é um leite, assim, específico mesmo, né, que às vezes é uma criança que tem algum problema, alguma coisa, às vezes o leite está em falta, a gente corre atrás. Outra ação que teve início recentemente foi a colocação de pontos de coleta para doação de alimentos não perecíveis nos locais onde acontece a vacinação contra a Covid-19 em Alfenas. A ideia é unir forças para não deixar ninguém passar necessidade até que tudo seja normalizado. O Atos 29 conta somente com o trabalho voluntário e com as doações. Para quem tiver interesse em ajudar de alguma forma, basta entrar em contato pelas redes sociais ou WhatsApp, além de também poder realizar sua doação por meio do PIX. Eu acho que se cada um que for tomar a vacina levar um quilo de alimento não perecível, a crise está feia para todo mundo, está todo mundo passando por dificuldade, mas um quilo de alimento não vai deixar ninguém pior e vai estar ajudando aquele irmão mais necessitado. Então a gente pede para que as pessoas abracem essa causa. A gente tem o nosso PIX, que é atos29.bol.com.br, ou tem o meu celular também, que é o 359-8805-7298. Eu acho que é mais fácil gravar pelo celular, né? E assim, a gente pede muito que as pessoas nos doem tanto alimentos quanto doação em dinheiro. Nosso grupo é transparente. Quem quiser estar indo, conhecendo, ver o que está sendo feito tanto com o alimento, tanto com o dinheiro, a gente está aberto, a gente está recebendo qualquer pessoa que queira conhecer. Mostramos aí o trabalho do grupo Atos 29, aqui da cidade de Alfenas. O telefone está aparecendo aqui da Natália, que é o 9-8805-7298. Maiores informações, é só ligar esse número, a própria Natália atende o telefone. Eu vou reprisar o número do telefone, 9-8805-7298. Mostramos esse momento bonito aí, né? No trabalho do grupo Atos.